Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Recebemos recentemente aqui em Terras Brasileiras a renomada empreendedora israelense Inbal Ariely, também autora do livro Hutzpah, Por que Israel é um Hub de Inovação e Empreendedorismo? Iniciativa da Câmara Brasil-Israel e do Grupo A Mais Educação, com apoio essencial do Consulado Geral de Israel em São Paulo, Embaixada de Israel no Brasil e o Ministério da Economia e Indústria de Israel. Inbal Ariely participou de encontros em São Paulo, Brasília e Porto Alegre. A autora é consagrada como uma das 100 palestrantes mais influentes do setor de high-tech e revelou nos encontros os segredos do DNA empreendedor de Israel, um país forjado por imigrantes de diversas origens, onde a liberdade e a ousadia se manifestam desde a infância. E no coração desta cultura empreendedora existe a Hutzpah, ou seja, a audácia israelense, aquele desejo de abraçar a incerteza, ousar, questionar e, acima de tudo, fazer as coisas acontecerem. Inspiremos-nos nessa visão e, assim, celebramos as pontes de cooperação entre o Brasil e Israel. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O show da cantora Fortuna na Hebraica de São Paulo. A campanha Protegendo Nossos Jovens do Grupo Elf da Fizep. O novo restaurante Kacher Nathan's no Shopping Pátio e Genópolis. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração, que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Vamos ver agora com a Murap S. Gunsburg, uma receita de frango no vinho com cogumelos. Oi, e bem-vindo de volta à minha cozinha. Nós vamos fazer um prato gostoso, delicioso, que é frango com cogumelo e vinho. Ele é simples de fazer, mas tem alguns ingredientes diferentes, né? Que é o cogumelho, a gente vai colocar um vinho branco também. E vai deixar o frango com um cheiro e um gosto maravilhosa. Então vamos começar, vamos ver o que a gente vai precisar. Nós vamos pegar um frango cortado, pode deixar a pele bem limpinho, arruma numa forma. Uma cebola que vamos picar, salsinha picada, óleo, um copo de cogumelo picado, nós vamos picar, alho e pimenta, dois dentes de alho que nós vamos amassar, dois colheres de farinha de trigo e dois copos de vinho branco. Eu acho incrível quando as pessoas pegam a faca e fica tudo igual, tudo perfeito. Mas eu tenho aqui, eu comprei, que me ajuda, parece que eu fiz tudo perfeito. Deixa as coisas bem profissionais. Então, ele é uma caixa e ele vem com três tipos de lâminas. Essa aqui pra fazer as patias, que eu vou usar pras cogumelhos, ele é muito bom pra morango. Eu vou usar essa aqui pra picar nossa cebola, perfeito. Tem mais uma que deixa picado até menor. Hoje eu não vou usar, mas é bom pra pimentão, pra fazer uma salada com as coisas bem pequenininhas. Hoje eu vou usar esses dois pra picar a cebola e pra fatiar o cogumelo. Eu coloco aqui, ó, a gente põe os cogumelos e pronto. Pode colocar as crianças pra te ajudar nessa hora, que elas adoram. Eu usei cogumelo fresquinha, tá? Aquele francesinho que você chama de champinhão. Se você não tem fresquinho e quer usar aquele de vidro, eu pessoalmente não gosto, porque ele tem, ele tá conservado em sal com vinagre. Se você vai usar, enxaco ele bem pra tirar um pouco daquele gostinho, pra ter mais o gostinho de cogumelo. Tá? Nós vamos fritar ele, mas dá uma enxacoada pra tirar aquele amor, aquele vinagre. Agora eu vou tirar essa lâmina e eu vou colocar a lâmina pra picar a minha cebola. Então pra picar a cebola aqui, você tem que fazer ele em fatias, assim, senão a máquina não aguenta. Tá? Então é fatia e tchum. E pronto. Picadinha. E pra amassar nosso alho, amassar. Agora vamos para o fogo. Vou esquentar. Dois colheres de óleo. A nossa cebola. O cogumelo, ele vai soltar água. Vocês podem ver que o cogumelo, ele vai soltar muito água. Tá vendo quanta água? Você deixa ele fritando, assim, ele vai soltar a água pra depois secar. Nós vamos esperar ele chegar no ponto que ele tá começando a secar. Isso demora um pouquinho. Vou botar o alho. E agora vou temperar com sal e pimenta. Eu ponho sal depois pra soltar menos água mesmo. Colocar o alho. Calinha pra ajudar o alho embrossar. E aí Vou pegar um papel alumínio para tampar bem o frango. Vou assar uma hora, 180 graus, uma hora tampado. E depois eu vou tirar a tampa e mais meia hora destampado. Deixa ele bem para cozinhar bem. Eu espero que você tenha gostado da nossa receita de frango com cogumelo e vinho. Com certeza se você vai fazer, a família toda vai ficar feliz. É um prato elegante, chique, bom para Shabbat, bom para Shagim. Mas é fácil, não vai tomar muito tempo teu. Enjoy e happy cooking. Cláudio Lothenberg, presidente da Conib, traz agora as últimas notícias da comunidade judaica no quadro Conib em Foco. A Convenção Anual da Conib deste ano contará com a participação da ADL, que é uma ONG liderada por Jonathan Grimblatt e que tem um papel talvez da natureza mais importante no combate às ações do antissemitismo, o discurso do ódio e a banalização do holocausto. Nós vamos, durante dois dias, participar intensamente com representantes da comunidade judaica de todo o Brasil e poder talvez tirar daqui ações mais sinérgicas, ações mais concretas, ações que possam, de forma realmente efetiva, trabalhar contra a questão da própria intolerância. A intolerância não diz respeito a algo que envolve a comunidade judaica somente. Ela é direcionada, sim, muitas vezes, à nossa comunidade. Mas ela é muito mais abrangente, porque ela luta pelos direitos das minorias serem minorias e respeitadas como tal. Quanto com a participação de vocês, será o evento. Estejam presentes. Convenção da Confederação Israelita do Brasil. Em 2019, a Hebraica de São Paulo realizou a festa Rock Cover em parceria com o bar Charles Edward. Vamos relembrar essa divertida festa. Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos ensinos foram traçados na maternidade Após o sucesso da primeira edição, a segunda veio ainda maior, com a banda Viva a Noite e o DJ Roger P.A., que tomaram conta da Praça Carmel, tornando essa festa muito mais especial. Todos os eventos da Hebraica são maravilhosos. E esse evento em especial, porque a gente está na véspera de Rosh Hashanah, e todos os amigos estão aqui reunidos para a gente celebrar não somente um ano novo que se aproxima, mas celebrar a amizade, celebrar a vida e celebrar essa energia maravilhosa que está todo dia aqui na Hebraica. É um prazer poder fazer meu aniversário numa festa que eu mesmo organizo com o meu grupo, com a minha equipe, que é maravilhosa. A Hebraica de São Paulo tem o prazer de receber um evento de proporção diferenciada, com a banda Viva a Noite, o DJ do Bar Charles Edward. A gente tem feito todo ano um evento, um ou dois eventos desse porte, e tem sido muito bom poder oferecer isso ao associado. Esse projeto Rockover, essa é a segunda edição. A primeira edição a gente teve em Bon Jovi, Bon Jovi foi incrível, foi um sucesso. A gente sente que o sócio está muito satisfeito, e a gente veio agora com a segunda edição, que a gente trouxe a banda Viva a Noite, para oferecer ainda mais qualidade para o nosso sócio. O Hebraica está de parabéns. Cada vez mais. Essa já é a terceira, já. E... Sempre uma melhor que a outra. Fala pra mim o que o pessoal pode esperar essa noite. Olha, pode esperar que a gente vai dançar muito hoje, eu não quero ver ninguém sem dançar. Inclusive, essa mulher vai ajudar a gente aqui com essas tequilas, entendeu? Fala pra mim como que foi o show. Eu não posso falar palavrão, né? Eu vou falar que foi incrível, é sempre incrível ter a oportunidade de fazer parte de uma festa tão gigantesca e tão feliz como essa. A gente só tem a agradecer, Viva a Noite agradece. Muito obrigado. É isso. Obrigado! Subla, fala pra mim como que foi esse show de Hebraica. Ah, pra mim é muito louco. Meu amigo falou, você quer vir aqui tocar? Eu passo aí, tudo bem. Vamos tocar. Não, é porque eu jogava basquete aqui na Hebraica, eu compro a Hebraica. Mas o pessoal da minha banda, a minha não, da nossa banda, a Ibidia. Ah, Tóquio, o pessoal roco era daqui, via muito aqui, né? Então pra mim foi muito legal. Joguei bastante. Pegou o pessoal de surpresa? Até eu fui pego de surpresa hoje. Minha namorada chegou hoje, de Nova York. Fala, vou fazer uma coisa louca agora, acabaram de me ligar, se tá tudo bem. Fala, vamos ver, vou descalma. Fala, fome. Me diverti bastante. Deve bater uma nostalgia pra todo mundo, né? que pelo menos jogou basquete comigo na época. Mas o que eu queria foi sentir muito amor na Hebraica. Obrigado. Thank you. Love is real. A noite teve comemoração de aniversariantes e o público aprovou a festa. A festa tá espetacular. A gente tá conseguindo manter no mesmo nível das festas anteriores. Parabéns, todo o pessoal com organização. É muito bom receber as pessoas e tá mostrando que a gente tem condições de dar esse tipo de espetáculo pro nosso público. Estamos nos despedindo de 5.779 em alto estilo. Muita gente que eu não via há muito tempo. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer esse público entre 35 e 60 anos, 55 de volta pro clube. Acho que isso é o tipo da festa que atrai. É muito legal. E vocês, se conheceram na última festa. Como que foi pra você? E agora tá curtindo mais uma agora com ela? É, tá bem gostoso. Foi bem divertido. As festas que a Braca tá organizando são muito boas. A gente fez questão de vir e aí a gente se conheceu e estamos aproveitando. Foi bem legal na última festa. Resolvemos continuar e comemorar de novo e estamos aqui de novo. Achei maravilhosa. A organização maravilhosa. A comida maravilhosa. O show maravilhoso. O DJ maravilhoso. Recomendo virem sempre. Posso falar, podia fazer uma balada dessas uma vez por mês. E você, o que você mais gostou aqui? Tudo, né? Rever amigos de escola de muitos anos. A banda maravilhosa. O DJ, bebida, comida. Top. Tá de parabéns. Queremos mais. Essa diretoria tá de parabéns. A seguir, o novo restaurante Cachar Nathans, no Shopping Pátio e Genópolis. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de 864 dólares. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Agora, nas notícias da política em Israel, o nosso professor Samuel Feldberg, o correspondente de política internacional do Shalom Brasil. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E depois dos tumultos em Yom Kippur, em Tel Aviv, quando grupos ultra-ortodoxos tentaram realizar cerimônias na Praça Dissengolf, com separação entre homens e mulheres, algo proibido pela Prefeitura de Tel Aviv, com autorização da Suprema Corte, agora, em Sukkot, as lideranças religiosas decidiram se acomodar à letra da lei. Vão ser permitidas cerimônias em Sukkot, que serão construídas na cidade de Tel Aviv, mas sem qualquer barreira que divida homens e mulheres. Se eles quiserem ficar separados, é uma possibilidade que cabe somente a eles. Dessa forma, se evita o tipo de conflito que há décadas afeta aqueles que visitam o Muro das Lamentações, e onde efetivamente existe essa separação. E esta última semana foi, infelizmente, uma semana de muita violência. Continuam as mortes no setor árabe da população, que já ultrapassa facilmente o total do ano passado. Na Cisjordânia, um casal com um bebê conseguiu escapar de um atentado e o terrorista foi morto logo depois pelas forças de segurança. Mas também nesta semana, um grupo de soldados teve vários dos seus membros feridos gravemente por uma granada que explodiu quando tentavam conter uma célula terrorista. não há expectativa de diminuição dessa violência esporádica e o ministro Smutrich já está tentando fechar lojas de palestinos na cidade de Hawara enquanto planeja a construção de uma alternativa que circunde o vilarejo árabe onde tem ocorrido a maioria dos atentados. E para terminar com uma nota positiva nesses dias próximos ao Yom Kippur todos lembramos os 50 anos daquela guerra terrível em 1973 e um dos personagens daquela guerra Efraim Zinger que esteve durante oito meses preso pelos sírios foi torturado e conseguiu reconstruir a sua vida lançou agora um livro que traz as suas memórias daquele momento juntamente com as memórias de sua namorada da época que se tornou sua esposa uma história de amor que esperemos será traduzida e publicada também aqui no Brasil até a próxima semana veja veja agora uma visita que a repórter Estela Ziskind fez no novo restaurante Cacher Nathan's no shopping Pátio e Genópolis e eu estou aqui com o Ale Flitt dono do Nathan's que trouxe de Nova York há dois anos esse restaurante e recentemente abriu o Cacher Oi Ale tudo bom? conta pra mim como que surgiu a ideia de trazer esse restaurante de Nova York Bom, eu sou fã da marca há muito tempo desde criança a gente frequentava as lojas da Nathan's nos Estados Unidos sempre pra mim foi o melhor cachorro-quente do mundo e aí eu comecei a frequentar comecei a tentar chavecar os caras pra trazer eles pro Brasil até que finalmente e no meio da pandemia a gente conseguiu assinar esse contrato pra trazer a marca e foi muito bacana ter trazido essa novidade pra cá e agora na versão Cacher né? E pra quem não conhece o que que é o Nathan's? O Nathan's é uma salsicha 100% bovina extremamente tradicional é a mais vendida dos Estados Unidos atualmente e ganhou o prêmio da melhor salsicha também americana é a cultura de Nova York em Nova York a cada esquina tem um carrinho de cachorro-quente a Nathan's está presente em 80 mil pontos de venda nos Estados Unidos pra varejo desde varejo lojas próprias franquias etc tem a loja icônica que é a loja de Coney Island onde eles fazem aquele concurso de quem come mais hot dog em 4 de julho e é muito bacana é um produtaço é alta qualidade o Nathan se difere porque tudo que a gente faz a gente preza na qualidade como primeiro então nosso hambúrguer é 100% costela não tem soja misturada não tem nada misturada a batata é batata o milkshake é milkshake entendeu? é sorvete não é aquelas gorduras vegetais misturadas então a gente se difere das outras redes justamente por ter trazido a qualidade que a Nathan's tem nos Estados Unidos pra cá e como que foi transformar o Nathan's em caché é uma loucura né trazer pegar esse produto quer dizer a base da salsicha é uma salsicha 100% bovina então a gente não teve que recriar a receita a maior dificuldade obviamente é conseguir todas as licenças asgarrar montar a loja com todos os detalhes que exigem as coifas separadas tudo separado é a gente teve que aprender muito né de cachruto de entender como que funciona toda essa essa loucura toda de todos os mínimos detalhes e aí a gente pegar a fábrica que produz pra gente e cachérizar a fábrica inteira pra poder produzir a salsicha então a gente foi aprendendo um pouco a lidar com todas essas novidades do caché é não sou caché né em casa mas entender todos esses pormenores que foi de criar toda essa produção a gente foi criar um queijo vegano a base de castanha de caju pra poder ter um cheeseburger pra dar experiência da rede enfim foi uma grande loucura mas e ainda estamos aprendendo viu e como que tem sido a aceitação desses novos sanduíches aqui aceitação tá maravilhosa a comunidade tá super feliz é muito legal poder ver a nossa comunidade sentada na praça de alimentação do shopping muitas pessoas vêm conversar com a gente fala nossa eu nunca tinha sentado numa praça de alimentação de shopping eu nunca tinha vindo num shopping pra poder ter uma refeição com a minha família a gente vê jovens a gente vê os jovens das escolas saindo da Bteacov do Iavni de todas as outras escolas e vindo pra cá se reunir com os amigos a gente vê rabinos fazendo reunião com jovens aqui enfim é muito legal isso porque a gente percebe que não é só a questão de ter um alimento caché é de ter um alimento caché de estar no shopping de estar proporcionando uma experiência inclusive vem um cara dos Estados Unidos que estava aqui no Brasil e ele falou nunca tinha sentado numa praça de alimentação de um shopping pra comer um americano que a gente olha e fala lá tem muita opção mas olha que legal pensar que o cara veio no shopping e veio conversar com a gente que pela primeira vez ele estava comendo numa praça de alimentação e o shopping também está tendo essa experiência que é muito legal porque ele trouxe a comunidade mais religiosa de volta pro shopping de uma maneira que agora vira um programa de poderem andar nas lojas podem subir na praça e podem comer porque tinha gente que falava nossa eu sempre vim aqui no shopping nunca tinha subido aqui não tinha o que fazer aqui eu nem sabia que tinha esse terraço eu nem sabia que tinha não sei o que é muito legal isso da gente ter trazido a comunidade Cacher pra cá pra dentro do shopping no começo foram loucuras filas enormes a gente não estava preparado a gente não sabia que não podia ter o caixa do lado de lá pra atender o lado de cá e a gente teve que montar a caixa do lado de cá de última hora enfim e aí a gente foi se adaptando e hoje a gente já tem o Totem fazendo atendimento eletrônico já tem o outro caixa fazendo já conseguimos administrar melhor as filas podem vir encher a loja vamos fazer festa aqui que o objetivo é esse e a Lê conta pra mim o que que tem no cardápio cachére ou não cachére o cachére a gente tem algumas variações de hambúrgueres tem cheeseburger tem o com colesló e etc a gente tem o hot dog a gente tem as fritas a gente está chegando com uma surpresa já já no cachére logo mais a gente já tem uma surpresa que vai ficar muito legal no não cachére além dos hot dogs burgers e fritas a gente tem o frango é empanado nós temos a linha de milkshakes que é um espetáculo e o mais legal de tudo Estela é que a gente está fazendo exatamente o mesmo valor do cachére e não cachére mesmo com os custos sendo diferentes de uma operação pra outra a gente quer deixar viável e ser uma coisa bacana pra comunidade então a gente quis deixar exatamente o mesmo preço das duas lojas e como que é feita a supervisão do cachére? nós temos mais guias da hora que abre a loja até a hora que fecha a loja nós temos ainda um supervisor que passa na loja também da supervisão do Rabino Coen do Rabino Weitman da Beiteacov do time da Beiteacov que passa aqui também semanalmente além dos nossos Rabinos que já frequentam nós temos os Rabinos que não são os Rabinos que nos dão supervisão que acabam nos dando supervisão também então aqui o que a gente mais tem é supervisão e Ale, recentemente vocês abriram também uma loja Nathan's no Rio de Janeiro conta pra mim como que é essa ideia? a gente já tinha uma loja no Village Mall não Cacher e agora a gente abriu uma loja Cacher pra delivery só pra delivery em Copacabana que atende toda a zona sul do Rio já tá aberto galera entra no iFood no Rappi já pode pedir Nathan's Cacher aí no Rio tá começando devagar a gente tá entrando agora com os dogs e fritas daqui a umas duas semanas já tem o burger e assim a gente vai implementando conforme vai andando a loja a gente vai colocando os novos itens mas eu acho que vai ser super legal esse projeto do Rio a gente tá super entusiasmado o Rio de Janeiro é uma outra praça que tem bastante gente da comunidade e conforme a resposta a gente quer abrir uma loja Cacher também no Rio obrigado Ale pela entrevista por receber a gente no Neitas e sucesso obrigado vocês obrigado Shalom Brasil aí pela oportunidade venham sempre aqui a seguir a campanha protegendo nossos jovens do grupo Elf da Fizesco no Safra nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco sólido pra enfrentar com segurança qualquer tempestade essa é a nossa essência assim é o nosso barco estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro se você quer um banco pra cuidar do seu patrimônio procure o barco e o banco dos especialistas quem sabe Safra você confere as novidades do esporte judaico israelense com Ricardo Setyon o nosso comentarista de esportes olá meu amigo que tal minha amiga mais uma vez viajando pelo mundo afora e você vê aqui o centro de imprensa dos jogos asiáticos que estão acontecendo na cidade de Hangzhou na China e daqui desta cidade na China deste evento gigante esportivo que é maior do que a própria olimpíada aqui há mais atletas e mais modalidades nos jogos asiáticos do que nas próprias olimpíadas mas nós ficamos com esporte judaico esporte israelense e vamos começar com ninguém menos do que Simone Biles ela é a maior ginasta do mundo e ela além de voltar a se apresentar mundialmente após uma crise de depressão também inventou um novo movimento e tudo isso ela apresenta com o fundo musical de uma música israelense a música unicórnio que representou Israel no maior festival de música do mundo o Eurovisão portanto a maior ginasta do mundo escolhendo como fundo musical para sua volta ao grande mundo da ginástica uma música israelense e isso é sensacional porque Noah Kirill que é a cantora desta música virou famosa mundialmente também graças ao fato de que a maior ginasta do mundo escolheu a sua música e vamos falar também de outro campeão mundial Guy Hagag ele é um daqueles fenômenos israelenses ele ao mesmo tempo que é soldado no exército disputa campeonatos importantíssimos no caso dele de kickbox tailandês e ele é o atual campeão do mundo ele só tem 20 anos na categoria até 63 quilos Guy Hagag soldado do exército israelense e campeão mundial de kickboxing e é claro que nós vamos falar de dois detalhes que valem a pena estar neste capítulo esportivo na página de esportes do Shalom Brasil o primeiro é um fenômeno de somente 10 anos ele é Noam Sasson ele tem somente 10 anos e acaba de ser coroado campeão do mundo de xadrez na Eslovênia campeão do mundo com 10 anos de idade ele já foi campeão europeu e agora é campeão do mundo no xadrez 10 anos um futuro enorme e vamos concluir com uma notícia de futebol vocês sabem eu e futebol somos uma coisa só pois muito bem Israel foi escolhida para que em 2027 o campeonato europeu sub-19 seja realizado neste país que é sem dúvida alguma continentalmente o melhor campeonato do mundo portanto o sub-19 europeu em 2027 em Israel isso foi confirmado por ninguém menos que André Seferin André Seferin esloveno presidente da UEFA a União Europeia de Futebol que é o mais forte conglomerado de Futebol do Mundo esteve em Israel encontrou Benjamin Netanyahu o primeiro-ministro trocaram presentes e você vê aí o presidente da UEFA sem dúvida o dirigente mais importante do mundo depois o presidente da FIFA visitando Jerusalém e confirmando Israel como o lugar deste torneio tão importante falamos diretamente de Hangzhou Zolos Asiáticos é aqui estamos falando de esportes Shalom Brasil A FISESP por meio do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina o ELF lançou a campanha Protegendo Nossos Jovens trazendo palestras com especialistas no assunto de doenças raras e suas prevenções para a comunidade judaica O Grupo ELF da FISESP reuniu convidados com especialistas para falar de um assunto importante doenças raras que podem atingir a comunidade judaica com mais frequência mas também podem ser detectadas e prevenidas por meio de testes genéticos e a campanha Protegendo Nossos Jovens tem como objetivo conscientizar os casais para cuidarem da saúde e através do QR Code todos podem ajudar Da mesma forma que quando a gente fala que enquanto existir uma criança sem estudo uma pessoa sem saúde sem receber saúde da comunidade enquanto existir a probabilidade de ter um nascimento dentro da nossa comunidade com uma doença rara e que possa ser evitável nós não vamos descansar Então essa reunião essa palestra que a gente vai ter hoje talvez seja um marco para uma mobilização comunitária para a gente erradicar de vez todos os tipos de doença rara que atingem a comunidade judaica Essa ação partiu de um grupo de voluntárias que trouxe a questão para a federação se nós poderíamos abraçar uma causa e quando chegou para mim já pela terceira vez eu falei não isso aqui tem que acontecer isso é muito sério eu li um pouco sobre o tema me envolvi com toda a questão aprendi um pouco porque a gente não pode fazer nada se a gente também não se educa isso é uma ação coletiva nós vamos ter um plano agora de conscientização vamos fazer uma campanha e a partir dessa campanha de conscientização a gente vai trazer outras soluções possíveis dentro da comunidade é um dever nosso da FISESP para toda a comunidade na palestra os especialistas explicaram quais são os tipos das doenças raras e o que fazer na prevenção e no tratamento também foi falar da importância dos jovens fazerem todos os exames antes de terem filhos a comunidade judaica Ashkenazi tem mais probabilidade de contrair alguma doença segundo os especialistas quais são as principais doenças que podem acontecer na genética de Ashkenazi existem algumas doenças que são mais frequentes na comunidade judaica principalmente Ashkenazi por conta de uma semelhança muito grande entre os genes as principais delas são a doença de Teissax a doença de Canavan que são duas doenças neurodegenerativas existe também a fibrose cisca que é uma doença pulmonar respiratória que pode ter um acometimento muito importante isso é presente em todas as populações mas tem também uma frequência aumentada na comunidade judaica e existem algumas outras assim um grupo de cerca de 10 doenças mais ou menos genéticas mais graves desautonomia familiar também é mais uma mas hoje em dia a gente consegue com aconselhamento genético e com testes para os casais antes de engravidar prevenir a ocorrência dessas doenças a intenção é consciência informação tomada de decisão e prevenção de muita tristeza na verdade o objetivo é esse ninguém quer separar ninguém ninguém nunca vai dizer não faz o menor sentido dizer não então casa fora da comunidade não é isso até porque essas doenças podem acontecer dentro de qualquer casal com qualquer ancestralidade mas hoje em dia eu acho que a gente tem a tecnologia a nosso favor então a gente tem muita possibilidade de ter o conhecimento de chegar na prevenção o ponto mais importante de medicina é sempre a prevenção em se tratando de doenças raras especialmente porque muitas delas não tem cura propriamente dita a gente tem que pensar na possibilidade de prevenir a ocorrência dessas doenças e hoje a gente tem testes que permitem a gente saber quais são os casais que podem ter essas crianças doentes então essa seria a mensagem mais importante os testes estão disponíveis o conhecimento já está disponível então por que não buscar essa informação que às vezes mesmo que implique um diagnóstico de uma doença pelo menos permite o tratamento precoce da doença tratamento que para melhorar a qualidade de vida não só das pessoas doentes mas da família toda porque existe um sacrifício muito grande envolvido quando alguém na família tem uma doença grave sem dúvida nenhuma doutor conta um pouquinho sobre a Casa Hunter e a Casa Raras a Casa Hunter é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada a partir de um grupo de médicos empresários advogados pais de pacientes que decidiram se juntar para poder mudar o cenário das doenças raras no Brasil então a Casa Hunter ela atua em vários setores ela atua fazendo projetos de educação continuada políticas públicas pesquisa clínica acolhimento dos pacientes programas dando atendimento multidisciplinar a esses pacientes e um dos projetos da Casa Hunter foi a criação da Casa dos Raros que é o primeiro centro de atendimento integral aos pacientes com doenças raras que o primeiro centro foi construído inaugurado agora no fevereiro desse ano em Porto Alegre nós estamos dando uma luz para todas as pessoas para não serem pegos de surpresas porque as doenças raras existem pode estar com qualquer casal pode ter um filho ou uma filha com uma doença rara hoje existem muitos tratamentos tem como enfrentar essas doenças de uma forma melhor dando qualidade de vida é às vezes cura dessas doenças então nós estamos aqui para pesquisar cada vez mais para dar orientação para que essas famílias tomem todo o cuidado e ter a prevenção antes de decidir engravidar entre os convidados muitos líderes comunitários e rabinos que vão ser encarregados de espalhar as informações transmitidas na palestra para membros da sua comunidade como forma de prevenção Fernando fala um pouquinho da importância desse assunto para trazer para a comunidade judaica Estela eu acho de extrema importância sabe é um assunto que nós temos que divulgar tem que ser de conhecimento das pessoas e a gente tem que estar ajudando isso e a ideia que eu estava conversando agora é a hebraica se dispor também a ser um centro de divulgação dessas informações eu acho que é muito especial extremamente importante tudo o que se faz para prevenir doenças é muito importante é importante ressaltar que existe já um sistema que se chama dor e charim que os jovens podem na verdade antes de sair ou já saindo se informar se eles têm algum problema genético e podem evitar muitas coisas isso pelo judaísmo é muito importante prevenir doenças é uma grande mitzvah eu acho essencial a prevenção de qualquer doença em primeiro lugar acho que muita gente já falou antes de mim mas eu acho que o importante é pensar quando você pensa em ter um filho é pensar em todo o pré-natal e eu acho que às vezes uma mulher um casal ele perde várias gravidezes e às vezes por causa de uma doença genética que não foi identificada no pré-natal porque não não estava na lista então essas doenças raras se tem um exame simples de ser feito por que não eu acho essencial esse tema vir à comunidade principalmente porque a doença como o Tay-Sachs ela ocorre muito dentro da comunidade e acho que é nazinha eu acho que tudo que a gente pode tirar dor das mães e das avós através desses testes é importantíssimo o dor quando a gente veja essas crianças os pais que sofram e muitos pais deixam os filhos escondidos em casas ou em lares por causa da vergonha isso é uma coisa que dói muito eu acho que cada um de nós temos a responsabilidade para tentar convencer os pais a fazer esses testes a seguir o show da cantora Fortuna na Hebraica de São Paulo Música Legenda Adriana Zanotto 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 Diretamente de Israel, Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, mostra como foi a festa de Sukkot em Israel. É como você, Sheila. Shalom, 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 olá, Rudy, olá, meus amigos do Shalom Brasil. Mais uma vez eu vou mostrar pra vocês como a tradição corre a flor da pele aqui em Israel. Estamos essa semana na festa de Sukkot, a festa das cabanas e eu vou passar por vários lugares onde tem muitas cabanas, muita Sukkot pra vocês verem como que acontece. As lojas vendem adereços, vendem coisas pra cada um enfeitar a sua Sukká. O pessoal inventa o que bem entender e tem Sukkot em varandas de apartamentos, em entradas de prédios, em entradas de shopping. Sempre tem um espaço pra cada um construir a sua Sukká. É uma experiência interessante que eu vou compartilhar com vocês. Vem comigo. Sukkot é um feriado judaico celebrado em Israel, assim como em muitas outras partes do mundo pelas comunidades judaicas. Em Israel, Sukkot é particularmente festivo e amplamente celebrado em todo o país. Sukkot também é conhecido como festa dos tabernáculos, festa da colheita ou festa das cabanas e cai sempre no início de outono, seguindo o calendário judaico. Durante esse feriado, o povo judeu comemora os 40 anos de peregrinação no deserto após o êxodo do Egito, habitando em estruturas temporárias semelhante a cabanas chamadas Sukkot ou Sukká em singular. Essas cabanas são decoradas com vários símbolos e são usadas pra comer, dormir e socializar durante o feriado. É interessante, pois em Israel, todo o comércio é voltado pra venda de barracas de todos os tipos e enfeites para as mesmas. Encontramos Sukkot montadas em residências, varandas, espaços públicos, shoppings e até mesmo em restaurantes. Tem de todos os tamanhos e de todos os tipos. Cada um constrói a sua Sukká do jeito que melhor lhe convém. O importante é vivenciar a experiência e relembrar o que os judeus passaram por 40 anos no deserto. Lembramos que hoje, graças a Deus, a maioria de nós temos conforto, liberdade. Segundo os versos do Salmo 91, aquele que habita a morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. O mandamento das quatro espécies praticado nestes dias representa o aspecto universal das necessidades comuns a toda a humanidade. A natureza, a chuva, a agricultura, o sustento, o ciclo das estações. Uma complexa ecologia que todos os seres humanos necessitam para viver. Segundo alguns rabinos, é vários tipos de judeus, cada um com suas diferenças, mas devemos estar sempre unidos, seguindo nossas tradições milenares e mantendo o povo judeu cada vez mais vivo. As pessoas fazem as refeições na Sukká e é muito comum convidar familiares e amigos para participar dessa celebração. Eventos públicos e festivais podem ser realizados em todas as localidades de Israel durante esses dias, com música, dança, diversas atividades. Além disso, Sukkot é uma época em que muitas escolas e empresas de Israel fecham durante pelo menos parte desse feriado. Mais uma experiência incrível de se viver na Terra Santa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.bron.12, arroba gmail.com ou sheila.marau-tours.com Talvez eu possa lhe ajudar. A cantora Fortuna fez uma grande apresentação na Hebraica de São Paulo, tocando seus principais sucessos de carreira. Veja como foi. A cantora Fortuna volta a Hebraica de São Paulo com o show Vida, o mais novo lançamento da artista. Ela, veterana do palco do teatro Arthur Rubstein, traz agora um novo momento na sua carreira de mais de 30 anos. Acompanhada dos três músicos, a artista cantou com leveza, transitando entre os idiomas e as tradições. Eu estou muito, muito emocionada. É muito bom cantar nesse palco e estar com a comunidade toda e com todo esse público maravilhoso. Eu vou apresentar o show Vida, que é dirigido por Gustavo Kurlat. E estou muito feliz, muito feliz de poder cantar para cada um de vocês. E, enfim, expressar tudo o que eu sinto, ouvir meu público cantar junto comigo, mergulhar nas nossas raízes ancestrais, judaicas e as minhas, árabes. Trazer a poesia do Paulo Leminski, que foi meu parceiro, grande poeta, com quem eu fiz algumas músicas. Então, estou muito contente de celebrar esse momento aqui nesse palco da Hebraica. Quais são as músicas que não podem faltar essa noite? Avraham Avino, Branca Dias, Ana Bekoa, Adonolam. E hoje está tão bonito que eu fiz com o Paulo Leminski, que é uma coisa que me inspira muito. Porque ela diz... Acho que vou fazer tudo, 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 tudo aquilo que a gente é. Na direção, Gustavo Kurlat. Gustavo, como que é dirigir esse espetáculo da Fortuna e como que vai ser essa apresentação de hoje? A gente trabalha junto com a Fortuna há muito tempo. Acho que já há uns oito, dez anos. E é muito prazeroso resgatar um repertório que tem uma tradição e juntar esse repertório com coisas contemporâneas. A gente diz que é uma travessia. E que esse espetáculo, de alguma maneira, é uma travessia. Que usa a metáfora do mar para falar não somente do espaço, mas também do tempo. E é isso que eu quero que as pessoas sintam. Essa passagem, que é o mesmo tempo emocional, de lembranças e de compreensão de como o mundo continua andando. Mesmo com todas as coisas que a gente sofre, pensa e sente. Peter, como que é trazer esse show maravilhoso da Fortuna mais uma vez aqui na Hebraica? Bem, a Fortuna tem uma carreira maravilhosa de 30 anos, né? Hoje chama da ancestralidade e a contemporaneidade. É uma pesquisadora, a Fortuna, né? Uma querida. E ela tem mais de 12 discos, vários prêmios, etc. E ano passado nós fizemos uma experiência de ela cantar junto com a orquestra de Heliópolis, junto com o maestro Isaac Caravichez. Foi maravilhoso. Foi quase um ano e combinamos ano passado que depois de Yom Kippur a gente ia fazer esse espetáculo que nós estamos fazendo hoje à noite. E nós estamos muito, muito felizes de fazer. A voz da cantora vibrou com os grandes sucessos, fazendo um contraste com o seu último lançamento. Um espetáculo marcante para o público que sempre acompanha. O show é muito vibrante. A Fortuna é uma pessoa super carismática. Eu já curto ela há muito tempo. Eu acho as músicas dela muito contagiantes, vibrantes. Ela transita nos idiomas. Uma hora ela está na França, outra hora ela está em Israel. Ela transita. É uma coisa assim, muito, assim, particularmente eu gosto muito e me faz muito bem a música dela. Me dá uma boa sensação. Latifi, como que foi esse show hoje aqui na Hebraica? Ai, foi uma coisa muito linda. Eu sou super amiga da Fortuna, mas eu nunca tinha visto ela cantar ao vivo. Eu sempre ouço ela cantar para mim. E foi lindo, é uma coisa. Fiquei super emocionada. Ela é maravilhosa. Ela foi maravilhosa. Eu já gosto muito do trabalho dela, né? Já conheço ela de longo tempo e assim, assim, foi imperdível. Foi maravilhoso. Nossa, muito bom. Parabéns pela toda a produção. Foi muito bom mesmo. Todas as canções, todas as palavras, vêm e vai lá. Com o sonho que se vê, quando se acertou, cai em sua pele. Míra-me um instante, toque esse silêncio que já se apagou. E abraste o aire que se envolve, esse cielo dentro de tua alento e mistério. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas continue conectado no Shalom Brasil através das redes sociais e do nosso site. www.shalombrasil.com.br Lá você assiste este programa e também os anteriores e também no nosso Facebook, no YouTube e no Instagram. Nós terminamos o programa de hoje com a cantora Sarit Haddad em seu show no Menorah Hall com a música Shema Israel. Uma performance emocionante. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil. 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 E Shalom Brasil.